Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. E hoje nós celebramos a Natividade de São João Batista. Esta solenidade está sendo antecipada para hoje. Hoje, porque esta grande solenidade seria amanhã, dia 24 de junho, na sexta-feira. Mas antecipamos para hoje quinta, devido à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é amanhã. Tá bom? Oremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que verá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos esta solenidade que é antecipada para hoje de São João Batista. Essa grande solenidade do dia 24 que é amanhã, mas que foi antecipada devido ao dia do Sagrado Coração que vamos celebrar amanhã. Quando o anjo Gabriel apareceu para a Virgem Santíssima, ele explicou essa data. Portanto, nós sabemos com exatidão que existe uma diferença de idade entre Jesus e João Batista de seis meses. A noite de São João Batista, do nascimento de João Batista, é como um paralelo da noite de Natal. Por isso, ela é celebrada com tanta solenidade, com fogueiras e etc. Por quê? Para recordar que, de fato, o precursor, aquele que veio preparar a vinda do Salvador, está entre nós. Agora vamos colocar um pouco do contexto, essa realidade de São João Batista. Vejam só, antes de João, São João Batista, surgir ao mundo, ele que veio para preparar os caminhos do Senhor. O que é que havia no povo de Israel? Havia uma grande decadência. Por quê? Porque as sinagogas tinham rabinos, tinham os mestres da lei, os sacerdotes lá no templo de Jerusalém, etc. Que interpretavam a palavra de Deus, mas não havia santidade. Ou seja, São João Batista veio para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Veio ensinar os caminhos de santidade. Antes de São João Batista, esta santidade tinha desaparecido. Os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, transformaram a religião santa que Deus havia preparado no Antigo Testamento, num sistema humano que estava caduco. Ou seja, numa repetição de ideias, de um ensino raso, superficial, sem aquela consistência espiritual que transforma a vida, que faz os grandes santos. Por isso, você pode pegar na história de Israel, esse período que é chamado pelos historiadores de intertestamento. Não há profetas, não há santos, não há grandes personagens. Quer dizer, reina a mediocridade. São João Batista vem para reverter esse quadro e para preparar numa escola de santidade as pessoas para receberem o Salvador. Era necessária essa preparação. E essa função do precursor, João Batista, não é simplesmente dizer assim, Ah, São João Batista era o último dos profetas do Antigo Testamento. Como se fosse assim, uma linha ininterrupta de profetas e grandes santos até a vinda de Jesus. Não. Ou seja, houve sim profetas e grandes santos no passado. De repente, o vazio, a mediocridade, o zero, e do nada aparece João Batista. Não é bem assim. Por isso, o nome de João Batista, só o seu nome, já é toda uma revelação divina. Quando Zacarias escreve na tabuinha, dizendo, João é o seu nome. Deus manifestou a sua graça. João significa Deus manifestou a sua graça. Deus é gracioso. Deus manifesta a sua piedade. Deus teve compaixão de nós e nos mandou um santo. Sim, essa é a grande notícia. A maior compaixão que Deus pode ter para com as pessoas, num tempo de crise, é o presente de um grande santo que vem para ser guia e para preparar os caminhos. Deus, é exatamente isso que nós estamos vivendo na nossa época. Nós estamos vivendo no reino da mediocridade. Onde estão os grandes santos para tirar a igreja desta crise que ela está vivendo? Essa é a grande tragédia. Esta é a grande tristeza que nós vivemos. A gente vê todo tipo de solução disparada que as pessoas disparam por aí, dizendo umas para as outras, qual é a solução para a crise atual da igreja? A solução, minha gente, para a crise atual da igreja, a crise familiar, a crise global, é nós voltarmos para 60 anos atrás, quando nós tínhamos os seminários cheios, com os rapazes todos ali rezando, disciplinados. Deus, essa é a solução para a igreja, viver a santidade. A solução para a igreja é a gente rezar mais, viver o amor, como viveu João Batista. Mas, meus queridos, a verdadeira solução está em nós, verdadeiramente buscarmos a santidade sem brincadeira, deixar de pecar e mudar de vida. Que São João Batista nos ajude, nos ilumine, para que, nesta solenidade de São João Batista, possamos ouvir a voz que grita no deserto. Preparai, preparai os caminhos do Senhor. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e à sua frente para te guiar. Que dessa benção de Deus, tu namorou sobre a sua vida. Por intercessão de São João Batista, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha uma ótima quinta-feira. Amém. 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 Amém.